Vamos lá, então? Manda um recado pra Jana! Eu tô com mais saudade, eu já disse pra ela que eu tô com mais saudade que é pela puta louca, a gente tá com saudade. Alguém me chamou? A gente foi muito, muito, muito feliz! E a gente vai ser feliz. Eu tô com mais saudade, eu tô com mais saudade. Música 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 Eu tô muito nervosa E eu nem sei se esse é o melhor momento pra gravar Porque eu tô muito, 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 muito ansiosa Mas eu vou ter que fazer isso em alguma hora Que seja agora, tanto faz Eu não vejo a minha família faz mais ou menos uns oito meses Desde fevereiro que eu não vejo a minha família Os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos Eu tô com muita, 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 muita saudade deles A gente já chegou no Brasil Quem tá acompanhando a parte falasca sabe da nossa volta Tá acompanhando todo esse retorno, essa nova fase Já faz uma semana que eu tô no Brasil Eu vou morar aqui em São Paulo agora Que a gente voltou Mas eu ainda não vi a minha família desde que eu cheguei Porque eu tô planejando um encontro surpresa com eles A gente tá indo daqui a pouco pra lá Daqui a algumas horinhas E eu tô muito, muito, muito ansiosa Eu tava super bem, super tranquila essa semana toda Consegui segurar a onda E agora que eu tô arrumando as malas Tô pegando as coisas Eu tô muito ansiosa Muito, 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 muito Minha garganta fechou, travou E eu fiquei muito nervosa Comecei a tremer Meu olho encheu de lágrima Eu programei Falei pra todos eles irem amanhã Na casa dos meus pais Falei pra todos os meus irmãos Meus cunhados Porque eu ia precisar de um favor deles Eu falei que eu ia precisar que eles gravassem um vídeo pra mim Um vídeo pro meu canal E que eu ia mandar perguntinhas Pra eles irem respondendo Então eu falei Todo mundo vai sentar no sofá Todo mundo vai ficar lá quietinho Vão ligar a câmera E vão começar a responder as minhas perguntas Agora eu vou fazer essa surpresa Porque eu acho que vai ser muito legal Só espero que meu pai não morra do coração Nem minha mãe Gente do céu Eu tô igualzinho Uma barata tonta Eu tô muito engraçada Eu tô filmando isso pra vocês Pra compartilhar esse momento com vocês também Mas Porque eu vou assistir esse vídeo depois E eu vou achar muito engraçado Eu não lembro de ter me sentido dessa forma Antes na vida Faz mais ou menos uma hora Que eu falei aquela outra parte do vídeo pra vocês E desde então eu comecei a arrumar as malas E eu percebi que eu não consegui arrumar até agora Sabe quando você olha pra uma coisa E você não tá enxergando nada Você só tá olhando Mas você não sabe nem o que você tá fazendo Eu tô muito assim Falta uma hora pra gente sair E a única coisa que eu consegui fazer Foi um babyliss no meu cabelo E só E quando eu vejo que a gente tá atrasada Eu vou sair correndo Vou pegar qualquer coisa E vou sair atrasada Porque essa sou eu Eu tô andando pela casa De lá pra cá O tempo todo Pra olhar pras coisas de novo E ter certeza que eu não esqueci de nada E aí eu tô olhando Um milhão de vezes E meu Deus Será que eu tô esquecendo? Eu não sei Eu não sei nem o que eu tô procurando Eu sei que eu tô com muita fome Quando eu fico nervosa Eu fico com muita fome Eu ataco a geladeira E no momento eu vou atacar chocolate Porque É o que tem Eu não sei nem mais do que eu tô falando Eu só quero que o tempo passe muito rápido Porque eu tô muito nervosa Ai, meia minha boca Bom, malas praticamente prontas A gente vai levar duas malinhas pequenas Assim E uma mochila só de equipamentos O computador tá ali Terminando de renderizar o vídeo Que o Gui tava editando até agora E tá quase na hora de ir embora Ai, que nervoso A minha cunhada Que tá me ajudando nessa armação toda Então eu já passei pra ela as coordenadas Do que ela precisa falar amanhã E pra ela deixar todas as portas abertas Porque eu vou chegar Eles vão estar gravando um vídeo pra mim E aí eu vou chegar bem na hora Então eu já falei pra ela deixar tudo aberto Pra eu não fazer barulho na hora de chegar E eu tenho que chamar o Uber ainda Porque... Ai, meu Deus O Uber vai levar 10 minutos pra chegar E se não Se eu não chamar logo Eu vou me atrasar E eu preciso parar de falar com vocês E fazer isso logo Oi, Xixô Tudo bem? Olá, pessoal Tá muito difícil lidar aqui Com a ansiedade da pessoa Não, não Tá tranquilo Enquanto eu não chegar lá Eu vou ter um treco Hoje é outro dia Já é domingo Agora é mais ou menos meio dia A gente chegou aqui em Genville Umas sete da manhã E a gente tava morto Morto, morto, morto Tipo, com muito sono Muito acabado A gente não conseguiu dormir no ônibus Eu principalmente tava muito ansiosa E aí a gente resolveu pegar um hotel Aqui em Genville Aqui na cidade E agora a gente tá se arrumando Porque daqui a alguns minutinhos A gente tá indo lá pra casa Tô esperando meu amigo chegar O Deody Ele vai dar uma carona pra gente Daqui do hotel Até lá em casa E aí a minha família já tá lá E aí eles estão almoçando agora E aí depois eles vão gravar Aquele videozinho que eu pedi E aí na hora que eles estiverem Acabando de gravar o videozinho Eu vou chegar na sala E vou dar um susto A todo mundo Olha quem tá aqui Comigo É o Uber É o Deody É o Uber Quem lembra do Deody? Deody é meu BFF Ele tá fazendo parte aqui Do nosso esquema Proibidão Escondido E o Deody E o Deody trouxe a gente Lá do hotel Até aqui A rua da minha casa E agora o que acontece Estamos no telefone No whatsapp Conversando com as pessoas Da família A minha cunhada Que tá gerenciando Toda a bagunça E a minha irmã Que acha que tá Fazendo um super vídeo Eu tô passando as perguntinhas Pra ela E eles vão começar A gravar agora Não sei se vai dar certo Porque minha família Não é muito Bem É Profissional Nessas coisas Eles estão levando um tapa Para eu conseguir Colocar o celular Filmar Mas a gente já tá Na frente da minha casa A gente só tá Escondidinho na rua Do lado Pra ninguém ver E daqui a pouco A gente vai entrar lá Eu tô muito nervosa E eu espero que tenha tudo certo E que Que tenha tudo certo É só isso que eu espero Todos enquadrados Tá Ai meu Deus Quem da família Está com mais saudades Da Jana Fica a outra intriga Né Começa fazendo briga Na família Já Quem é que tá com mais saudades Da Jana Ninguém Pega 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 Vamos Vamos Manda o recado Para a Jana Volta da família Eu tô lá Pronto Eu tô lá É o recado Para a Jana Vamos lá E aí começa Manda o recado O desejando Vai Quem tá mais Com mais saudades Eu Tá mandando a mensagem Então Eu tô com mais saudades Eu já disse pra ela Que eu tô com mais saudades Que a galera Voltar logo Que a gente tá com saudades Mas é pra olhar pra lá Mãe Fica Mãe Não sei se você tem Vem Vai Não Eu tô com mais Melhor que sim Melhor que sim Eu tô com saudades Alguém me chamou Alguém me chamou? Eu pensei que era a Gisele Que tava entrando Ai Eu fui empurrada A Sérgio A Sérgio É minhas cúlfres A Sérgio A Sérgio A minha cúlfres Ela sabia Tu sabia a gente tentou de vários jeitos de fazer só que nada dava certo daí ai você fez isso comigo ai Jana mamãe ela chorou o pole chorou como eu consegui fazer o pole chorar eu não sabia nem de que eu não sabia nem de que eu não sabia quando ela entrou eu pensei que você se encerra eu pensei que você já tinha uma criança aqui nesse pote é, mas eu tinha uma criança sentado no suco eu tinha maquiagem tudo pra nada ah não, eu acho que você não tava muito feliz eu tava sem medo eu queria que você gritasse quem gritou fui eu né Junaína hoje já é outro dia como vocês podem perceber eu acho que tem alguma coisa de diferente aqui em Minas eu não sei se todo mundo notou porque eu sou dessas que começa o vídeo castanha e termina preta pois é essa sou eu gente vocês já devem estar acostumados com isso eu sei já passou alguns dias desde aquele vídeo que vocês assistiram eu chegando fazendo surpresa pros meus pais eu fiquei a semana inteira aqui na casa dos meus pais curti todo mundo da minha família fiquei pertinho deles consegui matar a saudade dos meus sobrinhos que eu tava morrendo de saudade dos meus bebezinhos que quando eu saí a minha sobrinha tava um titiquinho assim meio pequenininha quando eu voltei eu tava falando andando e agora muita coisa muda na minha vida na verdade os meus pais venderam essa casa aqui que eu nasci e morei a vida inteira eles não vão embora ainda eles vão só ano que vem eu vou estar sempre em Genville porque minha família mora aqui meus irmãos moram aqui meus pais moram aqui todo mundo mora aqui então eu vou estar aqui sempre pra visitar eles mas meio que agora eu tô indo definitivo para São Paulo inclusive aquelas roupas que vocês estão vendo ali atrás é porque ontem à noite eu fiquei fazendo uma limpa no meu guarda roupa cheguei todas as coisas que eu não quero mais que eu não vou mais usar pra fazer uma doação então como vocês estão vendo tem uma pilha aqui tem mais um monte ali tem mais um monte de coisas que eu tô separando o que eu vou levar o que eu não vou levar uma fase nova começa definitivo na minha vida assim eu tô bem ansiosa eu não sei se eu vou morar em São Paulo pra sempre muito provavelmente não mas eu tô bem animada com essa fase que vai começar lá na minha vida uma casinha nova e tudo novo e tô bem ansiosa mesmo tô bem animada e vou compartilhar tudo com vocês aqui no meu canal pode ter certeza não precisa ficar com medo que eu não vou mostrar pra vocês porque eu vou mostrar tudo pra vocês e é isso eu só queria dizer mesmo que esse vídeo foi muito especial pra mim espero muito que vocês tenham gostado essa semana passei meio afastadinha de vocês mas foi por um bom motivo porque eu tava curtindo a minha família tava realmente com muita saudade deles não esquece deixa aquele like aqui embaixo se você gostou compartilha esse vídeo nas suas redes sociais se inscreve se você não for inscrito e me segue nas outras redes sociais os links estão passando aqui do ladinho pra você ficar conectado comigo o tempo todo, tá bom? inclusive quem me segue no Instagram decidiu essa cor de cabelo e comprimento e tudo mais então se você não sabe o que eu tô falando vai lá no meu Instagram e me segue, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau